Sabe, rapaziada? Se liga na calzinha que o Pailaw vai dar pra vocês, a E-Gift Bazar é o melhor site pra você estar comprando aí o seu gift card, seja de, mano, Playstation, League of Legends, Steam, Xbox, Valorant, Google Play, tem de tudo aqui no site deles, e pra mim, o diferencial que eu mais gosto é que as formas de pagamento são bem flexíveis, você pode pagar no Pix, no Boleto, PicPay, Bitcoin, dá pra pagar de todas as formas, então cola com a E-Gift Bazar, que eles entregam em dois minutinhos pagando no Pix ali, rapidão, confiável, pode ir que o Pailaw aprova, tamo junto, guys, comprem lá na E-Gift. Caralho, velho, tu joga muito, mano, que isso, velho, free win, hein? Ah, ajudou, o time ajudou pra caralho, né? Não, pô, tu carregou muito, velho, que isso. Mano, qual que tu falou que costuma ser tua dificuldade mesmo? Porque, pô, não consegui ver, tipo, muitos erros e tal agora, né? Mano, tipo, às vezes eu dou muita bobeira em fase de rota, sabe? Fase de rota, às vezes, por não entender mais a matchup, eu morro, sendo que não podia morrer ali, eu dou muita bobeira na fase de rota. E, geralmente, quando eu perco o jogo, é o jogo que eu perdi minha lane. Ahn... Claro que tem muito jogo que dá pra... que vira, né? Que eu mantenho farmando e, daí, depois, eu consigo voltar no jogo. Mas a maioria é que eu perdi minha lane, igual teve um jogo passado que eu joguei contra a Naila, só que, tipo assim, foi a primeira matchup que eu joguei contra a Naila, tava de zéria, eu fiquei 2-11. Aí, também teve o erro do jungle, porque era lane nossa, era free win nossa, só que ele jogou só pro top, ele jogou full pro Sion. E aí, givou o resto do mapa, aí o Cain jogou full bot. Aí, quando a gente tentava colocar pressão ou fazer alguma play, o Cain tava lá sempre. Tipo, geralmente, quando tu vai jogar solo kill assim, tu pensa sobre o controle de wave e tal, ou tu meio que só joga? Porque eu senti que tava muito na automática esse jogo aqui, tá ligado? Não, a maioria eu penso. Tipo, eu errei uma hora nesse jogo ali, foi quando eu puxei a wave mais, porque eu não tinha que ter puxado, eu podia ter deixado ela frisada ali, que aí ela ia perder a wave. Só que aí, depois que eu já tinha puxado, aí eu falei, agora eu tenho que terminar de puxar. E por que tu botou essa hard aqui em nível 1? Sempre põe? Hã? Sempre põe essa hard aqui? Geralmente pra não tomar... Pra não tomar tribuste, né? Ele estar na tribuste ali. Ah, eu acho que tu não é uma boa hard isso aqui, tá ligado? Se tu tá com medo de usar a tribuste, pode dar a volta aqui, mas essa hard, ela não acaba ajudando muito no início, não. Vou te mostrar o porquê. Eu podia colocar ela na lane, né? Não, tu pode botar ela aqui depois, só que agora, ó, quanto tempo tu tá perdendo sua hard aqui, ó. A hard não é imortal que nem o Grêmio, né? Olha aqui, ó. Já foi 30 segundos da hard e o jogo nem começou ainda. Tá voltando pra lane, ó. Olha quanto tempo vai durar a sua hard. 30 segundos. Não, nem isso. Chegou na lane agora. Tu vai ter 20 segundos de hard em vez de 90. Perdão, 70 segundos de hard, que é um minuto e 10, tá ligado? Quando tu vai jogar uma partida, a primeira coisa que tu tem que pensar é na matchup de vocês, o bot. Então o que tu pensa nessa matchup aqui? Qual que é o teu pensamento? Como tu joga ou qual que é? Tipo, ah, o que que tu tem que fazer, o que que tu não pode fazer? O que que tu pensa, assim, nessa matchup? Ah, matchup contra zero era manter pressão, jogar pra drag, esperar o Nunu e fazer play com o Nunu no bot. Manter pressão? Essa era a tua ideia, manter pressão? Mas tu acha que tem como puxar a lane, Soraka contra Karma, assim, tipo, de boa? Não, eu puxando a lane, eu de Jinx, né? Sim. Mas aí tu acha que vocês iam conseguir ter push nessa matchup contra Karma e Soraka? Não, a Karma tem muito mais push. É, então, tipo, ainda mais que tu começou de abatedora e ele tá de lâmina de dor, eu acho que tu não pode jogar tão agressivo assim na lane no início, porque o cara tem mais status que tu, tá ligado? Tem mais vida, tem roupa de vida. É, pra troca, né? É, tem um pouquinho mais de dano ali também, mas, tipo, não é muita coisa, né? Tu tá jogando um pouco mais pra farm porque tu começou de abatedora. Quando tu tá jogando uma matchup de Karma contra Soraka, não tem como tu puxar a lane. Se a Karma quiser, ela vai puxar sempre, porque é a única coisa que o boneco faz, né? Puxar a lane no início. Então, tipo, o que tu tem que pensar nessa matchup é que tu tem mais sustain, porque tu tem uma Soraka, mas tu não tem tanto push. Então, se eu fosse tu, eu ia gostar de pensar em jogar com pequenas trocas sempre, tipo, ficar trocando hit, dar nosso ataque neles, mais até do que na wave. Porque ter o push ou não não muda muito aqui, tá ligado? Tipo, teu jungle não vai ficar invadindo ou algo assim. É um Nunu, tá ligado? Ele até vai ficar gancando mais. Então, tipo, tu puxar a wave não faz muita diferença. Uma coisa que tu sempre tem que fazer é ver onde o jungle deles começou, tá ligado? Então, eu não sei se tu sabia que o top deu lixo. Porque o top dele chegou na lane com um pouco menos de vida que o normal. Então, com certeza, ele deu lixo. E o bot não deu lixo. Então, tu sabe que o F tá fazendo path pra baixo. Isso é algo que tu tem, tipo, 100% dos jogos pensar. Tipo, tem que ser automático pra gente sempre pensar onde os jungles estão começando. E saber que o teu jungle vai fazer path pra cima também. Então, tu não pode, né, trollar tua wave. É, gente, sabe que nos 3 minutos o Nunu ia estar no top. Então, ó, tendo em vista aqui, o jungle de vocês vai fazer path pra cima e o jungle deles vai fazer path pra baixo. Eu não vejo muito o porquê puxar a wave. Eu acho que se tu manter a wave sempre aqui é melhor. É, tem que deixar ela safe, né? Pra não tomar a derrida de gank. É, e tipo, se tu tá com a wave aqui, tu ia estar aqui, eles iam estar aqui. Ah, tu consegue ver meu mouse? Não sei, né? Consigo. Tá. Tipo, tu ia estar aqui quase debaixo da tua torre, a wave ia estar aqui, eles iam estar aqui. Aí tu ia poder ficar batendo neles, a tua sorraga ia te curar, e eles não iam conseguir bater em ti. Porque tu ia estar muito safe. É, eu não tomava o gank, que tomou. Agora, outra coisa. O ideal é assim, ó. Tipo, vou botar lá pra nisso. Aquela ward nível 1, ela é bem ruim, porque eu te falei que tu perde muito tempo. Então, tem duas coisas. Ou tu pode ir aqui e wardar agora, se tu acha que vai tomar um gank nível 2. Assim, eu não acho que tu vai tomar gank nível 2 agora, então eu não wardaria agora. Mas, outra coisa é lane que tu vai puxar, tu wardar ela depois de puxar a segunda wave ali, tá ligado? Uhum. Porque, ó, tu tem jinx e tal, geralmente a jinx puxa, né? Geralmente, assim. Essa lane até tu puxou. Não era pra puxar, né? Porque é contra a karma, é difícil de manter o push. Mas conseguiu um push. Então, tipo, agora tu pode wardar, se tu acha que vai tomar um gank muito cedo. Tu não acha que vai ser tão cedo assim, que o echo geralmente não ganka tanto. Tu puxa aqui, essa segunda wave, e aí tu guarda. Agora, se tu tem a tua ward agora, é muito bom. Muito, muito bom. Tipo, match up que tu quer manter push, tu tem que guardar depois da segunda wave. A não ser que tu... Tu acha que o jungle vai gankar mais cedo que isso. Mas, assim, ó. Depois da segunda wave é perfeito. Porque esse é o time, ó. 2 e 25, que o jungle vai fazer o terceiro campo, e aí ele vai poder gankar nível 13, entendeu? Então, ó. Tu deixa uma wardzinha aqui, e aí tu vai poder jogar agressivo do jeito que tu queria. A tua sorarca, eu acho que ela wardou a lane e eles tiraram a ward. Foi isso que aconteceu aqui. É, ela wardou a última push aí, e a karma tirou. É. Guardar a lane não é tão legal assim, porque, pô. Muito fácil os caras tirarem, né? E também não vai... Tipo, tu arda pra te manter push. É isso. É pra isso que serve, tá ligado? Tipo, tu guardar pra te continuar pressionando e puxar. É isso. Caso tu não fosse puxar, tu podia wardar aqui ou aqui pra não tomar dive. Mas eu não acho que eles iam conseguir te levar aqui. É, e no caso, se eu não tivesse puxado e tivesse safe, aí eu wardaria só na primeira bunch ali. Aqui ou aqui. Pra não tomar pressão da karma de... É, ou até aqui, né? Essa primeira. É que assim, a karma tá de head trinket, então ela ia atirar também, né? Quando o outro sup tá de head trinket, tu tem que tentar evitar wardar a lane. Porque é free gold pra eles, né? O pessoal, às vezes, faz isso aqui. Mas aqui agora ia ser o drink da ward. E aí, caso tu tivesse ficado recuado, tu podia wardar ou aqui ou aqui. Essas eram duas wardes pra jogar recuado. É, e aí a gente... Aí nessa hora também a gente trocou e eu fiquei low e aí o echo não ficou, né? É, sim. Mas tipo, eu tenho certeza que, tipo, tu tá aqui ou aqui e o echo nunca te mata. Se tu tiver full life, assim, é bem difícil do echo te matar. O echo tá de concor ainda, tipo, ele não tem muito dano. Mas o mais importante é o negócio do pf do jungle, tá ligado? Tu viu que o top deles deu o leash. Tinha visão, né, no caso. Não sei se tu viu. Às vezes o pessoal não vê. Mas sabia que o echo ia fazer pf pra baixo. Então, tu tá com a wave, assim, puxada contra o echo. Teu jungle tá top. Tu não tem ward. É, tá acabando teu próprio túmulo aqui. É, é frigante, né? E na hora, olha a mana que tu gastou pra puxar a wave. A Jinx gasta muita mana pra dar full push. Então aqui eu acho que vocês vão morrer por causa do controle de wave que não foi o down. Nessa hora aí também eu acho que eu podia ter usado o ghost, eu não morria. É. Tu não ia ter que usar o flash. É. Tu usa só o ghost, tu conseguia sair. Aí eu deixei em cima da hora. Cara, eu não sou muito fã de usar ghost, ainda mais pra Jinx também, tá ligado? Eu acho que de ghost é bom pra Zer e Civir só. Eu não sairia ghost pra Jinx. Acho que até se tu vai de exalt, achei que é melhor. Não, foi a primeira matchup que eu joguei de Jinx que eu usei ghost, porque eu tava usando ghost pra Civir e Zer. Eu acho que só pra Civir e Zer é bom pra Jinx, eu não usaria. No jogo geralmente eu uso de Jinx, é exalt. Porque geralmente tem um assassino lá. É, e tipo, esse jogo tinha o Echo, a Kali, ou até a Zer e se ela entra... Eu não peguei exalt, porque a Karma já tinha colocado... Ou a Soraka já tinha pegado exalt. Mas aí tu podia ir de exalt e ela te curar, que é bom pra ela. Bom, tu conseguiu crashar o Wave. Aqui foi tudo certo. E eu não começaria de abatedora também, assim. Eu não acho tão bom nessa matchup. Eu ia preferir começar de lâmina de Doras ou espadinha e três potes. Porque na real aí eu fiz tudo errado, né? Eu comecei de abatedora porque eu ia jogar lane safe. Aí tu jogou full agressivo. É, eu fiz uma depressão na lane. Isso aí eu tava vendo na hora do jogo. Eu, tipo, falei, pô, eu não precisava até começar de abatedora aqui. Mas se eu queria jogar full, full safe, assim, aí eu podia começar de abatedora, mas... Aí aqui, tá, tu comprou o item... Ok, picareta é bom pra trocar. Aqui não tem muito como dar follow nisso. Cara, eu acho que aqui foi um erro teu também, sabe? Porque, ó, pô, aqui tu sabe que não tem como matar os caras, velho. Não tem como. É, tem a Big Wave também. É, tem muita Wave. Tipo, a Wave tá ótima pra ti aqui, ó. Tá vendo, ó, vai chegar aqui agora. Deu um W nela. Aí, beleza, ela deu isso aqui. Pum. Aqui, ó, tu consegue deixar a Wave nessa posição, tá ligado? Tem mais minions dele do que teu. Tu deixa os quatro maguinhos aqui, que nem... Já deve saber, né? Deixa os quatro maguinhos aqui. O Wave tá frisado. Se ele ficar dando mole, aí o Nunu pode dar outro gank, mas... Isso aqui é muito troll, ó. O Nunu também tem... Ele tentava forçar muito o gank. Teve umas horas que eu mantive pressão na lane e chamava ele pra vir quando a gente tava com pressão na lane. Mas, ó, isso aqui, tipo, tem que ser... Porque, tipo, a Zera é muito fácil sair. Sim, sim, sim. Mas, tipo, isso é algo que tu tem que fazer. Tipo, é o que mais vai ter esse jungle, assim, que só vão com gank cego e tal. E cabe a ti não seguir ser um ser humano aqui, tá ligado? Porque se tu ficar seguindo o que os caras trollam e falam que eu faço, tu vai ser troll também, tá ligado? Aí, no caso aí, eu não iria na cara, né? É, só ficava, tipo, aqui mesmo. Eu pingava pra ele recuar e tal. Porque morrer, ele não ia morrer, né? Mas aí vocês deram muito commit agora. Aí o Echo vai conseguir chegar, né? É, e eu perdi o resto da Wave todinha, né? E, tipo, sempre que tu ficar, tipo, aqui, assim e tal, com o Wave é suave. Tu só perde pra Zera e fora da Wave. É o único lugar. Porque se tu tá no meio dos minions, ela não consegue nem te irritar direito, né? Mas, ó, quando ela tem a liberdade pra poder fazer isso aqui em ti, aí a Jiggy não faz nada. Só morre. Até a cara vai te dar muita dor aqui. É, eu fiquei aberto, né? Mas tu tá, tipo, atrás dos minions aqui, tu sempre vai poder bater nela sem que ela bata em ti. Acho que o teu erro aqui foi, tipo, não pensar assim, não, não, não. Não vai dar pra fazer nada aqui, mas é só ficar. Porque, às vezes, o cara tá muito acostumado a seguir cal e tal, né? Eu não queria ir, porque tava com a Wave, né? Tanto que até quando ele chegou, eu ainda fui bater na Wave. Só que aí, depois, eu fiquei naquela, vou ou não vou? É, não devia ter... Tem que começar a pegar o costume de, tipo, não fazer as coisas erradas, assim, que tu acha errado. Porque, tipo, o mais fácil do ser humano, tipo, eu... Acontece até em Live, às vezes, eu falo, cara, isso vai dar merda, vai dar merda. Aí eu vou lá, eu vou junto e dá merda, cara. Tem que tentar pensar, mano. Ah, não, não vou ir, não vou ir. Se for em ti, a aliciadora deu cover, né? É, essa hora foi. Foi bem bom. Nessa hora eu sabia que a Karma tava na bunch ali. Uhum. Foi só pra sustentar puxar, né? Cara, eu acho que aqui tu tem que ser um pouco mais safado também. Já pra te ter pegado essa kill aqui, não é? Deixa eu ver, ó. Tu bateu nele. Tomou stun. Aí tu deu esse hit. Podia ter esperado um pouquinho pra dar let hit, tá ligado? Mas tá de boa, né? Não muda tanto, assim. Mas é bom ser safado. Foi meio no automático esse hit aí. Eu teria pegado o coisa aqui também. O abarricado. E aí eu ia pro Drake, é. Tava quase caindo. Acho que uns dois hits e eu caía. Só ir Drake, assim, geralmente não é tão legal. Até porque o Nudu faz sozinho muito bem. Primeiro Drake é bem fraco. Mas beleza. Aqui tu tá ok. A Karma tá fora de posição aqui, né? Vai matar. Aqui, ó. Aqui era essa. Aqui era a tua também. Acho que tu bateu muito antes aqui. Eu vi que tu manja um pouco até dos bonecos. Já tem um conhecimento legal, né? Então tu sabia que o Nudu ia sonar ela, né? Aham. Agora, ó. O Nudu ia sonar. O negócio foi aquele shield dela lá, ó. Quando ela deu o shield, eu bati e ela deu o shield na hora, ó. Aham. Mas eu ia esperar o shield. Foi na hora que eu... Mas... É, foi na hora que eu cliquei pro hit e ela deu o shield. Sempre bom tu tentar pegar kill. Esse ponto alto tinha três assist, cara. Querendo ou não, né? É isso. Eu acho muito. Tem duas kills. Seis kills. Duas kills é seiscentes gold, né? Não fala nem as três, mas duas. Eu perco muita kill, mano. Eu perco. Duas é seiscentes gold. Eu perco muita kill. A barricada agora tu vai pegar, né? Olha, tu vai gastar flecha, tá? Por causa do gank. Esse aqui foi um pouco unlucky, né, cara? O deck tá direto aqui. É. E eu nem pensava que ele tava aí, não, com o arauto open. É, esse aqui eu acho que foi um pouco unlucky, porque eu pegaria esse aqui também. Faria a mesma coisa. Porque aí eu, tipo, eu olhei. A cara tava mantendo pressão. Tinha arauto vivo. O Nuno tava base. Nossa, a Karma só morreu de novo, né? Tipo o que aconteceu aqui de novo. Saiu do gank. Aí tu ficou safe esperando o ape. Tudo certinho. Aí a Karma foi. Aí ela matou lá. O teu W não pegou ali, unlucky. Nem assiste que pegou. Mas se pegasse a kill, ia ser... Acho que quando eu falei assim, nem dá muito chase. Acho que tu... Ai. Tinha que voltar pra wave logo. Não tem como tu chegar aqui, cara. É, nessa hora eu queria voltar. Só que eles continuaram, né? Eu pinguei pra não ir. É, mas tu pingou pra não ir e foi, né, cara? Tinha que ter ficado lá no lane. Pelo menos... Nossa. Não, não pegou nem essa kill. E nem essa, né? Ah, pelo menos pegou uma kill aqui, né? Na graça do senhor. Aí volta correndo pro bot. É, eu peguei essa do... Aí deu tempo de eu voltar pro bot pegar wave. É, até que não foi tão ruim no final das contas. Perdeu uma barricada aqui, mas... Pô, pegou uma kill lá. Até que foi aqui. Tá, vai farmar, vai puxar essa próxima pra dar B. Até que não foi tão ruim porque tu pegou a kill, né? Nessa hora aqui do game, tu tava com o gold certinho, tá? Tipo, isso não faz muita diferença. Mas eu pegaria a daga de attack speed da bota agora. Tem o slot, ó, o gold certinho. Tu pegou uma pink aqui. Eu preferi pegar o negócio da bota pra dar mais attack speed, né? Acho que nessa hora aí eu nem não olhei o gold. Eu só peguei... Pink mesmo, foi. Voltar logo pra... É. Aqui tu tá querendo puxar wave, tá? Eu não sou muito fã de puxar wave assim, cara. Porque tu não vai conseguir hit a torre e tal. Então, tipo, eu acho que tu puxou muito rápido essa wave agora. É porque nessa hora aí eu não sabia que a karma tava aí, ó. Mas mesmo se a karma não tá aqui e tal, eu acho que tu faz assim, ó. Tipo, deixa esses dois minions aqui. Pô, com a catapa aqui, mais um. E aí tu junta essa wave com a próxima. E aí puxa um mementa. Aí estacava a wave. É. Tipo, ó, eu deixava esses minions aqui, que seja, sei lá. E aí começava a matar essa próxima wave. Deixava uns dois aqui. Dois maguinhos, que é fácil de matar. E aí quando juntar duas wave, aí sim tu puxava. Que eu acho que te dá mais pressão, ó. Isso aqui não vai te dar muita pressão. Ó, do lado é de pressão, né? Ele só limpou, né? Outra coisa também que eu acho que é assim, ó. Sempre que tu quer manter pressão na lane, mantém esse lugar pinkado aqui. Qualquer um dos lados que tu esteja jogando a bot lane. Aqui tem que ser top-in. Essa é a bot, né? Aham, quanto vai manter pressão. Que isso pressiona muito a outra bot lane. Deixava não ter visão nenhuma no hill. Fiquei que tu puxando muito rápido também. Ó, isso aqui não é muito legal, tá ligado? Tu vai puxar muito rápido, tem que ser pra ou hitar a torre, ou pegar visão. Senão eu acho que é melhor tu ficar tacando um pouco mais de wave, tá ligado? Tu pode matar uns dois minions aqui e tentar zonear eles. Ou um minion mata só e começa a zonear eles. E estaca as waves pra conseguir pegar barricada. Porque tu vai dar um hit só. Se tem uma wave meio estacada aqui, tu levava uma barricada. Não precisava nem ser duas waves. Tem uma pink aqui. Aqui tu tem que tomar cuidado, ó. É o único jeito que a Zery consegue ganhar. É fora da wave. É aberto. É, porque aí ela pode só te irritar, assim. Essa parte foi muito unlucky, ela não morrer. Ah, não foi unlucky, né, cara? Foi troll. Ó, não era pra gente tá aqui, cara. Era pra gente tá junto com a wave. Tu dá cara aqui... É que essa Zery, tipo, ela é diamante, assim, cara. Mas uma Zery mais... Raelo teria pulado em ti antes, até. Pequena soraca, né? É, tipo... Não. Teria feito isso aqui antes, entendeu? Sei lá. Aham. Aqui mesmo o cara já tá dando all-in, tá ligado? Assim que aparecer o CES sem andar all-in. Boa noite. Essa cara foi rápida, foi. Não pode dar mole assim, não. Isso faz muita diferença. Ó, nessa parte do jogo aqui tu tá... 900 gold atrás, quase. 1k de gold atrás agora. Vai bater na torre... Ó, isso aqui é bom pra vocês. Eu acho que essa ideia de bater na torre sem pegar visão antes aqui é um pouco complicado, tá ligado? Sempre que tu quiser hitar a torre, assim, depois do primeiro B, é bom tu manter aqui picado. Acho que desde antes tu comprou a pink e não usou, né? A Alexandra tá por trás ainda, querendo daivar. O que você tá com isso aqui, não? Foi nessa hora, a Alexandra não foi. É, não, não tinha como matar. Acho que era difícil daivar sem minion, sozinho, assim. Depois puxou outro, aí o Nunu juntou. Pra matar o Echo ali. Nossa, isso aqui ele reclamou que os caras estavam dual, só fechando ele sempre. Ó, por isso que é bom tu pinkar aqui, tá ligado? Porque eu tinha uma art aqui. Pra ele saber onde a tua movimentação. Tu nem usou a pink, o tempo todo. Wave de catapa. Podia ter dado B, mas, né? Podia ficar também. Não precisava dar B. Acho que era melhor ficar até mesmo. Tava pensando em quem ia levar a torre primeiro? Não puxar mais essa pra ir pra dar B. A Karma tinha aparecido mid. Aí eu puxei mais essa pra voltar. Nossa, é nice. O Nunu expulsou a Zery, tu vai pegar essa wave. Será que o Toy salvou o top? Essa é a hora que nós levamos a torre agora. Cara, eu acho que tu tinha que puxar essa próxima wave aqui também, tá? Ó, teu jungle tá aqui dando cover, o jungle deles tá no top. Não tem porque não puxar essa wave aqui até a torre deles. É muito bom puxar até a torre. Que ia pegar mais gold também. É, ia pegar wave de catapa também, né? Ia, tipo, tu de Jinx é, o quê? 5 segundos você puxou a wave bem rápido. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que que foi? Que gritaria é essa, cara? Cara, eu tive um sonho bizarro que eu consegui aprender sobre mecânica dos ADCs, controle de wave, rotação e mindset pra subir gelo, cara. WTF? Ah, seu sonho pode virar realidade, meu querido. Vem com o Cloud Ball, vem que eu vou te ensinar controle de wave, mecânica de todos os ADCs, rotação, tudo que você quiser saber sobre ADC, bota lá pra te ajudar. Vem com o Cloud Ball, vem. Mano, agora, tipo assim, o certo seria tu ter puxado top a wave até aqui, porque aí ela tá lentamente voltando e ia ter uma big wave pra vocês aqui daqui a pouco, tá ligado? Como tu não puxou aquela wave... Ó, quer ver, eu vou até voltar aqui pra te ver. Já que tu não puxou a wave, ela vai ficar aqui uma wave meio even, tá ligado, ó. Não tem pressão de mapa, nada. Tipo, tá even aqui a wave do bot, ó. É só o Minion Morrenato ali. É, e aí ainda pegou uma big wave pra Irelia aqui. Se tu tivesse empurrado até aqui, ela ia lentamente começar a voltar aqui, ia ter duas waves tacadas pra alguém farmar aqui, até tudo daqui a pouco, se quisesse. Então por isso que é bom sempre puxar a wave até o talo. Aí tu vai pro top aqui, porque eu acho que a Akali tava meio low, tinha a Arauto, né, acho que foi isso que tu pensou. Tava certo. Foi, tinha a Arauto e a Akali tinha puxado, né, e tinha a wave no meio... Não, e ela tava meio low aqui. Na wave no top. Tava meio low, tinha a wave no top. Foi bom, então. E aqui. Se tu tivesse puxado aquela do bot, tivesse vindo o top agora, tu ia tá com uns 140 de farm quase. Ia tá bem bom, mesmo com aquele início trágico. Então são essas pequenas coisas, né, que fazem o cara ficar com farm um pouco atrás. E aqui tu ficou com 128. Tu ia tá uns 140 agora. Eu ia pegar uns 10 Minion lá no bot, mas aqui é só a Apes. Bom, agora que tu levou lá, começa o mid-game. O teu pensamento era ficar no mid e ficar rotando, né. Acho que até que o mid-game foi bom, cara. O mid-game não foi ruim, não. E nem a gente tava falando ali no chat, foi um dos poucos alunos que farmava galinha, né. Não todas, né, porque essa aqui tá up e tu não tá farmando, né, porque tu tá passeando aqui pelo mapa, né. Eu teria farmado essa galinha aqui, com certeza. Mas aí vocês vieram aqui... Já teve game, então eu farmar a galinha e o Django que tá, velho. Eu farmar a galinha e o Django que tá. Não, não. Ele não ia que tá, velho. Nem ia ver. Aí depois eu farmar a galinha também e depois ele vir roubar toda a wave que eu pego no mid, aí ficar me seguindo no mapa e roubando a wave. Aí tipo, eu pego a galinha e ele não tá nem perto. Nossa, tu não tinha E. Ah, tu tinha usado E ali. Nossa, alto o codão. Agora ele vai pular em ti, né. Nossa, a Soraka tá lá na puta que tá fazendo. Bom, tu deixou, acho que bom até. Não acho que ia morrer, mas foi bom ali pra não morrer. Mati fight aleatório acontecendo no mid. A verdade vai dar bom pra vocês, né. É, o Nath estendeu demais, ó. A Kali e o Ek vai sair vivo. Mas agora, o Ek vai formar a galinha, viu? O teu Django nem percebe, cara. Tipo, os caras não enchem o saco, não. O Cajetou segundo item. Nice. Vai pegar o Red ali. Depois vai lutar com o time. Ultou só pra parar o B do cara. Cara, se eu fosse tu, eu teria ido pro bot agora, mano. Puxar essa wave e a próxima que eu aí. Porque mid não tem o que fazer, cara. Vocês não vão conseguir divar nem nada. Tem nada pra fazer aqui no mid. Até vai rolar uma fight aqui, mas... Acho que pegou uma kill, né. Acho que eu matei o Irelia nessa fight. Matou o Ek, o Irelia. Tu até conseguiu pegar a kill aqui, cara. Mas sei lá, eu teria ido... Porque essa kill aqui não é certa o que vai acontecer, né. Depende dos caras trollar. E essa torre tá muito gold também. Se eles estivessem lutando aqui, tu leva a torre lá. Ah, tem dois solo, né. É, mas seu time tava muito na frente também, né. Estão, tipo, da Evando aqui. Os caras tão comprando tudo. É porque, ó. Essa hora aqui, ó. Terminou de fazer o Drake. Tem uma wave aqui, estacadinha aqui, ó. É um pouco mais que uma wave, né. Tem um minho a mais aqui. Então, tu... Ninguém vim farmar aqui também. Eu só fui porque eles arautaram o mid. É que eu não acho que tinha como levar isso aqui e tal. Mas os caras também entraram aqui, então. Só eu acho que o move certo era lá, né. Porque aqui o gold é certo. Tu ia pegar uma wave pouquinho. Mas eu ia ficar tapa. É lá, era de certeza, né. É, aqui foi o acaso de dar certo. Foi o acaso. Mas nem sempre vai dar bom isso aqui. Aí, mas beleza. Vou levar aqui. Eu acho que até o teu mid game não foi ruim assim, cara. Acho que foi decente. Farm podia estar um pouco melhor. E nessa do wave da side ali, uma galinha a mais. Mas acho que de resto, tu jogou bem... Ok, até. Bem quinzinho. Não se colocou em risco. Foram direto o battle. Nice. Tinha uma coisa. É, nesse jogo dá pra ir pra gumi direto. Tipo, às vezes eu só fico pensando, né, de fazer o Dominic mais cedo. Quando tem muito tanque lá. Mas eu acho que esse game não tinha. Tu tá bem forte. Isso aí eu faço o Dominic também. Aí eu olhei. Nós tava com muita vantagem. É. E não tinha ninguém lá buildando tanque. Bom, vai pro top. Bom que você tá pedindo ajuda pro time. Bem fácil vocês levarem agora com o battle, né. Se eu te botar na torre de aim. É, porque já tinha inib mid, né. Já ia ter pressão dos minion mid. Não, não. Foi certo, foi certo. Era bom puxar aquela mid lá. Pra não perder o XP da wave. E aí já ia pra lá. Só tem que tomar cuidado com o flank, né. Pra vocês vão dar siege, assim. O único jeito que dá ruim é tomar flank. Ainda mais com a troca que você tá bot. Não tem TP. Né, sabe. Eu fiquei pingando pra ele levar lá. Vocês ganham a luta até com... Com a menos. Nossa, faltou. Nossa. Tá muito na frente, ó. Nóis. Cara, mas eu acho, assim, que o teu foco como jogador agora tem que ser o teu early game, tá ligado? O mid game não foi ruim. Eu acho que tu tem um mid game já bom pro elo, assim. Melhor que... Se tu jogar bem assim, que nem esse game pelo menos, né. Vai ter melhor que a maioria aqui. Mas eu acho que tu tem que começar a arrumar essas pequenas coisas da lane phase, tá ligado? Porque, tipo, esse jogo tu ganhou por sorte. Porque o teu jungle era, sei lá, não tiltou. O teu mid talvez era um pouco melhor. Porque pelo início, como tava, era pra ti ter se ferrado muito, né. Tu morreu aqui porque não deixou a wave safe. Então isso já é uma vantagem que, assim, sei lá, nos elos mais altos tu ia ser muito cobrado. Tô aqui, cês morreram. Eu sou só da SS. Então acho que, tipo, o que tu tem que focar agora é a tua lane phase, tá ligado? No início eu pensava, tipo, cara, o que o meu sup faz, o que o sup deles faz, onde os dois jangos começaram. E, tipo, controlar o wave de forma adequada a isso. Porque, querendo ou não, tu puxou muito essa lane no bot. E por isso que tomou o gank. E essa parte aqui de não seguir os caras também, acho que foi uma coisa que, tipo, eu vi umas três vezes no game aqui, que é algo que tu tem que melhorar um pouquinho. Porque tu meio que tem noção ali quando vai dar bom ou não. Tu já tem uma experiência ali, né. Eu sei que não é pra ele, mas aí eu vou pra acompanhar. É, tu já sabe que isso aqui não vai dar muita coisa aqui. Não tem como dar bom ainda. E, tipo, os dois tem flash lá ainda. Nem tem como matar alguém. Então acho que no mais dessa... Essa batedora minha aí foi troll. É, eu não gostei também. Eu iria de espadinha e três pods, porque eu acho que essa lane aí a karma pouca muito no início. É, porque, igual eu te falei, eu tava há muito tempo sem jogar de jink já. Tava spamando só civir e zere. Aí eu tava fazendo muita batedora pra civir e zere. É, e o fantasma também, né. E o ghost também. Aí eu fui jogar de jink já agora e eu meio que trouxe todos os outros jogos pra isso. Foi meio que na automática essa... É. O que que tu tem a me dizer sobre o jogo? Que tático... Ah, é isso que eu falo mesmo, né. Mas os meus erros maiores é na lane phase. Tipo, a maior... E o pior que eu sei disso. A maioria dos jogos que eu perco é porque é quando eu trolo lane phase. E tu acha que teu problema é mais de, tipo, às vezes não pensar um pouquinho, tipo, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né. Porque eu acho que conhecimento tu tem, né. Do, tipo, a... É, eu... Depois eu assisto os jogos, aí eu fico vendo o que que eu fiz. Aí, tipo, eu fico falando, pô, isso aqui... E o pior que eu sei que eu não era pra ter feito. É, meio que eu acabo não jogando no automático, saca. Ah, é normal, né, isso. Mas, tipo, o ponto é que, assim, ó, tem várias coisas no jogo que, querendo ou não, com o passar do tempo, tu já aprendeu a fazer certo. Então, tipo, tem muitas coisas que pra ti tu faz certo já no automático. Isso aqui é mais uma coisa que, tipo, daqui a pouco vai ficar automático pra ti fazer o certo, tá ligado? Nem pra mim, às vezes eu já penso, ah, vou guardar aqui e tal, vou deixar o wave aqui, porque pra mim é automático já. Bom, mas eu acho que no mais é isso, mano. Tu tem alguma dúvida, alguma coisa que tu queres perguntar, não sei, alguma matchup, não sei. Ah, matchup contra Naila, matchup contra Naila. Tá pagado? Estão precisando daquela graninha extra? Vem que o Klaus Wall ajuda vocês. Tem um grupo de apostas grátis, onde eu tô passando todas as causas de todas as ligas do que eu aposto, de acordo com o meu conhecimento já, e a gente tá bem pra frente esse mês. Então, não perca tempo, que já que é um grupo totalmente grátis, são vagas limitadas, né? Então, vou deixar o link na descrição, no comentário também. É só mandar uma mensagem falando que eu quero entrar no grupo grátis, que a gente coloca lá, totalmente gratuito, beleza? E pra quem não entende nada de apostas, ainda tem um vídeo tutorial lá de como usar o site, tudo certinho, vem que o Klaus Wall vai ajudar vocês, TMG é demais. Não tem muita Naila aparecendo, assim, nos meus jogos, mas o que eu sei é que no início, nível 1 ou 2, tu tem que zaralhar muito ela, porque ela tem... Ela é melee, nível 1 ou 2, então, tu tem que bater muito nela. E tomar cuidado ali no bounce, no bounce, porque nível 2, 3, o win dela é bem forte já. Foi a primeira vez que eu joguei contra a Naila hoje. O negócio foi no level 6, tipo, ela pegou no level 6 muito rápido, por causa da passiva lá, né, de buff experiência. Se ela farmar o minion, ela buffa o XP, mas é por isso, tipo, o boneco é melee, então, nas primeiras 1 ou 2 waves, tu tem que zonear muito ela, pra ela perder farm, e aí ela não vai ficar roubada. Mas agora, se tu não conseguir zonear ela, sei lá, porque teu boneco é fraco, ou tem range baixo, se tu não conseguir zonear ela, ela vai pegar nível 6 muito cedo. Eu tava com... eu tava de zere também, tipo. E eu acho que zere não é muito bom contra ela, não, porque tu não consegue bater nela, né? É, não tinha como eu bater nela, e ela tinha um trash também, se eu sair da wave, eu só tomava... Assim, a única coisa que tu pode tentar fazer nessas matchups contra a Nila, tipo, zere, sei lá, é dar o win nível 1. Tipo, só liga o Ghost e vai nível 1 mesmo, porque ela não vai te matar nível 1. Assim, depende da matchup de supe, né, mas não é pra ela te matar nível 1. Mas eu acho que também é bom jogar um ou dois jogos de Nila pra te ver, assim, o boneco. Ele não é muito forte, não, acho, sozinho, assim. Depende muito de supe ou de engage, assim. Eu acho que depende muito do early game dela também na lane, se ela não conseguir fazer muita coisa na lane, só que o negócio que zere foi muito bom. Eu ia falar que assim que tiver um pouco mais certinho, eu vou fazer uma aula de Nila lá também no curso, eu não fiz ainda porque, tipo, não sei a build e tal, não sei como é que é o estilo de jogo. É, tem muita gente fazendo Eclipse, né, e... Na Coreia, acho que saiu o Eclipse e o Mata Kraken. Acho que o Titã fez arco escudo, não sei lá, então. Não tenho certeza ainda como é que tá... Mas ela não tá aparecendo tanto. Assim que ela aparecer um pouco mais, eu faço uma aula lá mais completa, falando como jogar contra também. Bom, tamo junto, mano. Qualquer coisa aí que tu tiver de dúvida, pode mandar no privado aqui, que eu sempre vou respondendo, beleza? Beleza, né, tamo junto. E vamos melhorar essa gameplay aí, quero ver essa evolução agora, hein. Tchau, tchau.